Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde, sejam bem-vindos. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública requerida pelo excelentíssimo senhor, deputado estadual Camilo Martins, através da Comissão e Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado. Esta audiência tem por objetivo debater o Projeto de Lei Complementar nº 0040-2023 de Autoria do Governo do Estado, que institui a Microrregião de Águas e Esgoto de Santa Catarina e cria uma nova estrutura de governança. A mudança é necessária por conta do novo marco legal do saneamento. Também tem por objetivo garantir que os municípios continuem a ter acesso a financiamentos e recursos federais para investimento em saneamento. Esse novo modelo será formatado por meio de leis estaduais. Na audiência pública, os parlamentares da CCJ querem ouvir a sociedade e prefeitos, já que os municípios serão os principais impactados com essa nova configuração. A preocupação dos chefes dos executivos municipais é que a regionalização possa tirar a autonomia das prefeituras. Pela legislação federal vigente, o saneamento é composto por quatro componentes. Abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, gestão de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais. Com o novo marco legal do saneamento, o município terá o incentivo para a criação de estruturas de titularidade compartilhada que assumam a gestão dos serviços para um conjunto maior de municípios, para compor a mesa de autoridades, convidamos o excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Maurício Scudillac. O excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Camilo Martins. O excelentíssimo senhor deputado da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual Mário Mota. A senhora procuradora do Estado de Santa Catarina, Jéssica Campos Savi, neste ato representando o excelentíssimo senhor secretário de Estado da Casa Civil do Estado de Santa Catarina, Marcelo Mendes. O senhor advogado da FECAM, Rodrigo Laoz. O senhor diretor jurídico da Federação das Câmeras de Vereadores de Santa Catarina, o VESC Vinícius Neres, neste ato representando o presidente Lucas Ramilão. O senhor coordenador jurídico da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, Ares Magnus Caramori, neste ato representando o senhor diretor-geral, Adir Fácil. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades que se apresentaram ao nosso cerimonial. O senhor consultor jurídico do Estado de Santa Catarina, Vladimir Antônio Ribeiro. O senhor presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, Leonardo Lacerda. O senhor presidente da Câmara de Transporte e Logística e gerente executivo de Assuntos de Transporte, Logística, Meio Ambiente e Sustentabilidade da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Egídio Antônio Martorano. O senhor presidente da Videira Saneamentos do município de Videira, Sandro Caregnato. O excelentíssimo senhor presidente da Associação dos Municípios da Grande Florianópolis e prefeito do município de Canelinha, Diogo Maciel. O senhor coordenador jurídico do Observatório Nacional dos Direitos da Água e Saneamento, Haneron Victor Marcos. O senhor diretor de saneamento da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, Ademir Isidoro. Neste ato, representando o senhor presidente João Carlos Grando. O senhor presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de Santa Catarina, Carlos Bassos Abraham. O senhor secretário de saneamento básico do município de Camboriú, Isaías Vivi Lacqua. O senhor diretor comercial da Casam, Giovanni Picler. Neste ato, representando o presidente Edson Moritz. Senhor vereador do município de Florianópolis, no período de 2000 ao ano de 2004, Nildão Freire. Convidamos o excelentíssimo senhor deputado estadual Camilo Martins, proponente desta audiência pública, para a abertura oficial e a presidência dos trabalhos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar os nossos colegas deputados, Maurício Scudilar, que é o deputado Mário Mota. Convidar o nosso amigo deputado Cadorim para fazer presente aqui na mesa. Cumprimentar os já nominados aqui do cerimonial. Cumprimentar todas as pessoas presentes. Nós vamos hoje tratar dessa audiência pública, conforme já falou o cerimonial, que foi aprovado no dia 2 de abril deste corrente ano. Nós tentaremos ser da mais célere possível. Vamos tratar essa audiência em uma hora. Vamos tentar ter um rito aqui de organização. Eu vou passar a palavra para os deputados e depois nós vamos passar a palavra para o pessoal do governo do Estado, através do pessoal, acho que os técnicos da Cazan, que vão fazer a defesa desse projeto. Logo em seguida, nós vamos abrir para fazer as falas de quem por interesse assim o tiver. Diante dessas inscrições, nós vamos monitorar os tempos para dar os tempos possíveis para todo mundo dentro da limitação. E, ao final, nós vamos abrir prazo de 15 dias, para que quem quiser apresentar de forma escrita qualquer sugestão a respeito desse projeto de lei que está tramitando nessa casa, que trata da questão da instituição da microrregião de água esgota de Santa Catarina, nós vamos aguardar nesses 15 dias para que nós, deputados, deputado Mário Mota, deputado Maurício Cudilar, que os demais deputados possam analisar esse projeto de maneira muito serena, muito tranquila e possamos ter o melhor entendimento. Eu já antecipo aqui para vocês que andei fazendo alguns estudos, alguma análise com a nossa equipe. Já vemos casos semelhantes que foram aprovados no Brasil. Alguns deram certo, outros nem tanto. Mas, a grande modo, nós temos um problema, que é a Casan de Santa Catarina, que tem que ter uma certa segurança jurídica, sim. Mas, também, ao outro lado, temos que ver as autonomias dos municípios, ver a ISAMAI já existente. Nós temos que achar um melhor entendimento para dar segurança jurídica para todos. Porque, caso contrário, se nós quisermos fazer alguma votação no afogadilho, ajudando somente um lado, desrespeitando o outro, isso vai acabar aqui no Tribunal de Justiça, em judicialização. E é isso que nós não queremos. Nós queremos, da melhor maneira, ouvindo todos, a sociedade civil organizada, todos que estão presentes hoje aqui, para que chegamos ao melhor entendimento e possamos aprovar esse projeto com maior segurança possível. Nós, deputados, é isso que nós desejamos. Eu sei que há uma vontade do governo votar esse projeto, sim, mas, também, nós temos que, depois dessa audiência pública, ter um trâmite nessa Casa. Por isso, nós vamos dar os 15 dias para sugestões, para que, depois de tudo que a gente receba, essa Casa, através dos deputados, das suas comissões, lendo tudo que foi apresentado, possa haver emendas, possa haver um melhoramento nesse projeto. E, se for entendimento que esse projeto já está bom, assim o faremos. Então, está aberta essa audiência pública. Eu passo a palavra aqui para os deputados Maurício Cudilar, depois o deputado Mário Motto, o deputado Cadorim, se quiser fazer a palavra. E, depois, nós daremos a palavra ao governo do Estado. E, depois, nós vamos abrir as inscrições para quem quiser fazê-lo a fala. E, daí, o pessoal do cerimonial vai cuidar aqui do tempo, organizando umas falas. Depois, nós vamos ver aí a fala. Nós queremos ter uma regra para tentar fazer essa audiência em uma hora. Aqui, o dia 30, que foi marcado, confesso para vocês que estava dizendo aqui para o pessoal da Casa, a impressão que parece que é para ninguém vir nessa data. Mas era a única data que estava aberta. E não me ative que amanhã era feriado. Nós queríamos até outra data que fosse até melhor. Mas, infelizmente, nós aqui estamos trabalhando bastante. Essa casa é de muito diálogo, muito trabalho. Mas temos que avançar. E eu acho que esse é um momento oportuno. E estamos aqui para isso. Então, agradeço a presença de cada um de vocês. Desejo uma boa audiência para todos. E que possamos, de forma serena, fazer uma grande audiência e chegar ao melhor encaminhamento. Passa a palavra para o deputado Maurício. Obrigado, deputado Camilo. Dar uma boa tarde, noite a todos. Agradecer a Deus pela oportunidade. E dizer que a gente está aqui para ouvir. Eu vim representar também o Carlos Humberto, que faz parte da comissão. E pela importância do tema e respeito às autoridades. Então, nós estamos aqui para ouvir. E dessa oitiva, tirar o melhor para Santa Catarina e para todos. Obrigado, Camilo. Sr. Presidente, demais integrantes da mesa, senhoras e senhores, eu confesso que não me surpreende a presença do público. Além de não me surpreender, me agrada muito, porque é um assunto muito importante. Também estou aqui, na mesma condição do deputado Maurício Codilar, que, embora não integre a Comissão de Constituição e Justiça, mas eu gostaria de ouvir, preocupado não só com a situação das empresas, mas principalmente dos consumidores, daqueles que recebem o trabalho, o serviço oferecido pelas empresas. E tenho certeza de que daqui nós tiraremos muitas informações, muitas posições importantes, e devido à própria celeridade, vim muito mais para ouvir do que para falar. Muito obrigado a todos. Parabéns pela presença de cada um. Vamos passar a palavra, então, para os técnicos do governo para fazer a sua apresentação. E, depois, nós já abrimos a inscrição com aquela moça que está ali em pé, para que possamos dar início. O pessoal do governo já está aqui presente. Está aqui a Jéssica, vou passar a palavra para a Jéssica e, depois, os técnicos vão fazer a apresentação. É isso, Jéssica? Então, fique à vontade, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Estou aqui representando o secretário Marcelo Mendes, secretário da Casa Civil. Gostaria de agradecer, em nome dele, em nome do governo, a oportunidade de estarmos aqui hoje debatendo esse projeto de lei de extrema importância para a sociedade catarinense. Gostaria de cumprimentar todas as autoridades na mesa, no nome do deputado Camilo. E tenho certeza que todas as autoridades que estão aqui e todos os presentes têm a intenção de que a prestação de serviço público seja prestada da melhor forma a todos catarinenses. Então, nós vamos ouvir hoje um especialista na matéria, o advogado, consultor jurídico, o doutor Vladimir Ribeiro, que esclarecerá algumas questões relacionadas ao projeto de lei. Boa noite. É um prazer estar aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, apresentando a proposta que foi encaminhada pelo governo do Estado para a regionalização do saneamento básico. Cumprimento o presidente da mesa, o deputado Camilo Martins, estendo cumprimento a todos, mas também cumprimento em especial o deputado Maurício Escudo Lark. E vou ser bem objetivo, por causa que o presidente quer ser bem objetivo, então vamos... E já deu até um prazo para que as pessoas encaminhem as suas contribuições, pelo que, então, o caso aqui é mais suscitar aspectos, esclarecer aspectos que permitam que os interessados possam encaminhar contribuições mais qualificadas para o debate que está sendo realizado na Assembleia Legislativa. O que eu queria dizer, em primeiro lugar, e já passando aqui, já tenho até uma apresentação que está exposta ali, é que a regionalização... Bom, fiquem à vontade, se quiserem ir para o plenário para poderem verem, mas a regionalização é uma diretriz da Lei 14.026, do dia 15 de julho de 2020, uma lei que reformou o marco regulatório do saneamento. As pessoas que são menos técnicas chamam de novo marco, mas isso não é verdade, porque a lei anterior não foi revogada. Eu acho que tenho aqui, no plenário, algumas pessoas experientes na de saneamento, que trabalham, inclusive, com investidores internacionais, e sabem, quando a gente fala novo marco, o investidor internacional sempre pergunta, mas a outra foi revogada? Eu falo, não, não foi. Então, não é o novo marco, foi uma lei anterior que foi bastante modificada, mas essa lei anterior, em boa medida, ainda continua em vigor. Mas, nessa mudança, feita pela Lei 14.026, de 2020, se chamou atenção por um aspecto que já estava presente antes, mas hoje se torna essencial, que é a regionalização dos serviços. Ou seja, que os municípios têm que se articular entre si para produzir soluções conjuntas. O que o governo federal fez, e a Constituição prevê, que a União tem competência para instituir diretrizes para o saneamento básico, é o reconhecimento que, sem o esforço de todos, sem a harmonização da atuação dos municípios entre si e com o Estado, o Brasil não vai conseguir universalizar o acesso aos serviços públicos de saneamento básico. E criou, também, uma pressão sobre isso. Qual que é? Quem não regionalizar não vai ter acesso aos recursos federais. Mas, aqui, o governo federal foi muito rigoroso nessa lei de 2020, porque não é só os recursos orçamentários, mas as operações de crédito. Então, por exemplo, se a concessionária de Joinville, tem uma concessionária de Joinville, uma empresa que atua em Joinville, ou em outro município catarinense, queira emitir debêntures, e as debêntures incentivadas, é uma forma de financiamento, que são compradas pelo BNDES, ou tem recursos federais, por causa de que tem uma renúncia fiscal, não vai poder emitir esses debêntures. Se o município de Blumenau quiser recursos do governo federais, porque a população de Santa Catarina paga atributos federais e merece investimentos federais, quiser recursos federais, do deputado Camilo, por exemplo, para combater as enchentes, que são muito comuns em Blumenau, com o serviço de saneamento básico, com o manejo das águas pluviais urbanas, não vai acessar os recursos federais, porque não há regionalização. Então, essa diretriz que foi trazida pela Lei 14.026, veio com um forte enforcement, que é o de exigir essa regionalização, inclusive para acessar aos recursos federais, sejam os recursos orçamentários, sejam os recursos oriundos das operações de crédito. Então, é algo realmente que pressiona bastante aqueles que precisam de recursos para fazer investimentos, porque é muito difícil realizar investimentos nesse setor sem o apoio dos recursos federais, principalmente das operações de crédito, com a Caixa Econômica Federal e com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Indo já para o outro, quase já acabando, dos 26 estados brasileiros, só três não conseguiram ainda se regionalizar. Tocantins, Mato Grosso e Santa Catarina. Todos os outros 23 estão regionalizados. E, nessa regionalização, e o deputado Camilo até apontou que fez estudos prévios, ele deve ter percebido que 16 estados adotaram o modelo da micro-região, que é o modelo proposto pelo governador do estado e que está em debate aqui na Assembleia Legislativa. Desses exemplos, eu posso dizer, sem medo de errar, que quem regionalizou pela micro-região teve maiores avanços no saneamento básico. A micro-região, até por causa da orientação que foi dada para o Supremo Tribunal Federal pela segurança jurídica que essa modalidade de regionalização proporciona, acabou viabilizando investimentos. Então, nós temos o exemplo do Paraná, que tem o melhor serviço de saneamento do país e que vai universalizar o abastecimento de água e o esgotamento sanitário, entendido aqui o esgotamento sanitário, não só como a coleta, mas também como tratamento dos efluentes, vai universalizar em 2027, seis anos antes da data prevista pela Lei 14.026. Então, a micro-região é muito potente para atrair investimentos, mas ela tem uma característica, que ela pensa num conjunto. todo o conjunto sai ganhando. Alguns podem achar que pode perder aqui ou acolá, mas o conjunto ganha, e nós sabemos que não adianta o município ter o seu saneamento universalizado se o município vizinho joga o esgoto no rio e o outro município capta água. É uma questão, acho que o governo federal anterior, que produziu essa inovação, ele estava correto quando previu a diretriz da regionalização como essencial para que os brasileiros tenham acesso, então, ao direito ao saneamento básico. Indo para o próximo. Aqui, acho que eu já falei que sem regionalização não há investimentos, não só por causa que tem os recursos federais, mas também porque os recursos privados precisam de segurança jurídica, e ninguém vai investir se não tiver essa segurança, e essa segurança surge muito com uma regionalização que permita esses investimentos. E observe que são investimentos tanto por parte da companhia estadual, que a companhia estadual tem um papel muito importante no saneamento do Estado de Santa Catarina, como também os investimentos feitos pelos serviços municipais de água e esgoto, que foram privilegiados pelo projeto que o governador encaminhou à Assembleia, porque não custa lembrar que nós já estivemos aqui nessa mesma sala, deputado, no dia 14 de novembro, em audiência pública, preparatória para o envio do projeto de lei, e naquele momento os municípios fizeram sugestões que foram incorporadas ao texto do projeto de lei complementar que chegou a essa casa legislativa. E no já para o próximo, o requisito é óbvio, para criar a micro-região precisamos de uma lei complementar estadual, é isso que está em debate aqui, é um projeto de lei complementar, só que antes de ser enviado à Assembleia, como eu já registrei, esse projeto de lei foi alvo de debates por parte da sociedade, dos municípios, por meio de consulta e audiências públicas que foram realizadas no final do ano passado, com destaque para a audiência pública presencial feita nessa sala da Assembleia Legislativa no dia 14 de novembro de 2023. Ao lado disso, foi elaborado um estudo de regionalização, ou seja, vendo vários cenários de como que o Estado podia ser dividido, como que produziria melhor resultado, repito, para o conjunto, e os estudos apontaram que, para as características muito específicas do Estado de Santa Catarina, se você separar a Grande Florianópolis do Oeste, o Oeste não se viabiliza sozinho. Por vista econômico e financeiro, os estudos de regionalização que acompanharam o projeto de lei complementar enviado à Assembleia Legislativa demonstram isso muito claramente. Então, esse estudo de regionalização levou a uma conclusão, e aí já fomos para o próximo slide, de que o melhor arranjo para o Estado de Santa Catarina é a instituição de uma única micro-região, as características, então, geográficas do Estado, e os estudos técnicos de economia, econometria espacial levaram a isso. Observe que outros Estados, seguindo esse mesmo caminho, o Estado do Espírito Santo tem também apenas uma micro-região, o Estado do Piauí tem apenas uma micro-região, o Estado do Pará. Por quê? Porque não é uma vontade política, mas é o resultado de um estudo técnico. E lá está mostrando os cenários que levaram à escolha, então, de apenas uma micro-região. Indo para o próximo, o que é a micro-região? A gente falou tantas vezes aqui de micro-região. A micro-região é uma figura prevista na Constituição Federal, o artigo 25, o parágrafo 3º da Constituição Federal, prevê as regiões metropolitanas, as aglomerações urbanas, mas também prevê as micro-regiões. Esse instrumento, que com grande sucesso tem sido utilizado para regionalizar o saneamento básico pelo país afora, e repito, onde se avançou, onde se faz investimento, onde está atraindo investimento, onde esse modelo foi implantado. E o Estado que está mais perto de universalizar e tem a melhor qualidade de serviço do Brasil tem esse modelo de regionalização. Agora, a micro-região, senhor presidente, ela tem uma característica. A micro-região tem uma característica. A micro-região precisa da atividade dos municípios. Se os municípios têm uma cultura de participação e de união entre eles, a micro-região produz grandes resultados. É o caso, por exemplo, repito mais uma vez, do Paraná. Só que Santa Catarina tem um movimento municipalista mais organizado ainda que o Estado do Paraná. Sem dúvida nenhuma, quando os municípios se juntam em Santa Catarina, produzem resultados fantásticos. Nós temos aqui Santa Catarina, o Sim Catarina, que é um consórcio público de compras, que é um dos melhores experiências de compras públicas, olha o que eu vou falar, do mundo, não é do Brasil, é do mundo. se você entrar no portal de compras do Sim Catarina, ele é um ambiente de compra melhor do que o Amazon, porque o Amazon quer te vender algo e o portal do Sim Catarina quer te ajudar a comprar bem. Então, essa capacidade que os municípios têm de se juntarem para produzir grandes resultados, não há dúvida nenhuma de que vai repercutir e vai transformar essa micro-região num exemplo e se hoje Santa Catarina não ostenta bons números de saneamento básico, com esse instrumento, fatalmente, em pouco tempo a gente vai estar revertendo esses números e o país vai se surpreender como que Santa Catarina conseguiu resolver um problema que vem sendo lentamente resolvido e por isso que o processo de mudança é importante, não só porque nós estamos obedecendo a lei federal, mas também porque é importante para o povo de Santa Catarina ter essa mudança para ter saneamento básico. Então, a micro-região que é essa figura da Constituição que eu pervi aqui, o Supremo, um belo dia, lá de 2013, resolveu entender que há o reconhecimento do poder concedente e da titularidade do serviço ao colegiado formado pelos municípios e pelo Estado Federado. Então, o desafio aqui é sair do isolacionismo, de ou não me conta sozinho, do egoísmo e partir para uma solução conjunta, coletiva, colegiada, que, repito, Santa Catarina sabe fazer muito bem, porque cada vez que os municípios se juntam em organizações intermunicipais ou interfederativas produzem sempre grandes resultados. Então, esse é o desafio, usar essa nossa capacidade que temos de trabalhar juntos para resolver o problema do saneamento básico com uma base institucional sólida que é a micro-região. E no próximo, repare que já faz 11 anos que o Supremo Tribunal Federal fixou essas características. Já acabando aqui, a micro-região tem alguns órgãos de governança. O principal deles é o colegiado micro-regional, que é formado pelos representantes dos municípios, pelos prefeitos e pelo governador do Estado. E o governo do Estado tem 40% dos votos, municípios 60% dos votos. Esse modelo e essa proporcionalidade é a mesma adotada no Paraná, no Espírito Santo, em Goiás, na Bahia, na Paraíba, em Pernambuco, no Pará, em Roraima, no Amazonas. Amazonas não, que está mudando, está em consulta pública para ficar em 40%. Então, observe que é um padrão nacional e que vem dando grande sucesso essa proporcionalidade. Mas o colegiado micro-regional formado pelos prefeitos e pelo governador, pelo seu próprio tamanho, não dá para se reunir sempre. E aí, a micro-região, e já passo para o próximo, tem outros órgãos de governança. E o principal órgão de governança da micro-região é o comitê técnico, que lembra um pouco essa comissão de Constituição e Justiça, porque essa comissão de Constituição e Justiça representa o pleno da Assembleia, porque traz a proporcionalidade partidária do pleno para dentro dessa comissão e prepara os trabalhos do plenário da Assembleia. Da mesma maneira que o colegiado micro-regional formado por todos os prefeitos e pelo governador, ele vai ter um órgão que antecede, que obrigatoriamente tem que apreciar as matérias, nenhuma matéria apreciada pelo colegiado micro-regional sem passar por esse comitê, e um comitê observe os senhores formados por oito representantes dos municípios e três do Estado, com ampla maioria dos municípios. Então é necessário negociar os municípios entre si e o Estado para produzir as propostas, e só depois dessa negociação se estabilizar é que as propostas serão apreciadas pelo colegiado micro-regional, e já tem aquela proporção de votos que eu mencionei agora há pouco, em que os municípios têm 60% dos votos, tem a hegemonia do colegiado, e o Estado tem 40% dos votos. E já para o próximo, ele já pode passar para o próximo ainda, só que Santa Catarina tem uma inovação, se a gente for comparar com o resto do país, que foi fruto do debate na elaboração do projeto de lei com os municípios. Os municípios falaram que precisamos proteger mais a autonomia dos municípios, o governador resolveu atender aos municípios, falou que vamos fazer um modelo mais municipalista que o usual, que é usado em outros estados, e se previu três câmaras dentro do colegiado micro-regional. Então, a matéria passa por uma câmara, uma delas só dos municípios que têm serviços municipais de água e esgoto, ou seja, o Estado não faz parte dessa câmara. Outra câmara, que é dos municípios atendidos pela CASAM, tem a mesma proporcionalidade do colegiado, e uma outra que é dos municípios que têm os concessionários privados. Então, essas câmaras asseguram aos municípios um novo espaço de intervenção, sendo que, no caso dos serviços municipais de água e esgoto, um elevadíssimo grau de autonomia, porque praticamente são os municípios conversando com eles mesmos. Indo já para o final, pode a micro-região fazer com que o serviço municipal lá, por exemplo, de Nova Orleans, seja extinto? Não. Por quê? Porque está previsto no projeto de lei, e isso também é uma inovação desse projeto de lei, por causa da contribuição dos municípios durante o processo de debate que antecedeu o envio do projeto de lei complementar à Assembleia, está previsto, então, no texto desse projeto, que os serviços municipais, o intermunicipal, de saneamento básico, institucionalizado com autarquia ou como órgão da administração direta ou indireta, caso esteja a funcionamento há pelo menos 24 meses da data de publicação desta lei complementar, não poderão, repito, não poderão ter a forma de prestação alterada por decisão da micro-região de águas e esgoto, salvo em razão de requerimento do representante legal dos municípios a que se vinculam. Então, deputado Camilo, para haver mudança de um SAMAI, qualquer intervenção da mudança do SAMAI, senhor presidente, é necessário que o município que tem o SAMAI faça o requerimento para a micro-região e a micro-região aceite, ou seja, os outros municípios assinam, adianta ele só e ele querer, os outros também têm que querer e concordar em fazer e participar de uma instância mais coletiva ou mais global, para tentar, com isso, alcançar escalas mais adequadas que permitam maior eficiência nos investimentos e maior segurança também para que os investimentos aconteçam. é isso que nós tínhamos aqui para apresentar. Eu concluo dizendo, senhor presidente, que esse projeto, ele não tem muitas novidades, usa o modelo que é consagrado, até porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não permite que haja maiores diferenças. o que houve foi uma adaptação que levou em consideração as particularidades do Estado de Santa Catarina, cidades geográficas que levaram os estudos de regionalização a concluírem que o melhor modelo técnico é uma única microregião para o Estado, mas claro que o juízo político pode rever isso, e, em segundo lugar, concluíram que há pequenas mudanças na governança da microregião, não pode ser também tão bruscas, porque acabará afrontando a orientação do Supremo Tribunal Federal sobre essa matéria, mas dentro do que é possível fazer adaptação, ampliando ao máximo a autonomia e o papel dos municípios, mas sempre haverá um dado que é fundamental, é o melhor para todos, então um ou outro município pode se sentir incomodado, porque acha que pode sozinho fazer melhor, mas um sozinho fazer melhor nunca é melhor do que quando todos estão melhores, então é sempre melhor pensar no conjunto e o Estado de Santa Catarina e a sua legislação estadual não tem como se furtar ao dever de olhar o conjunto do Estado e com esse objetivo de melhorar o saneamento no conjunto do Estado, que é a proposta hora em discussão aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Muito obrigado. Agradeço ao senhor Valadmir pelas palavras, pela sua defesa do projeto e agora convido o senhor presidente da Câmara de Transporte, e Logística e Gerente Executivo e Assuntos de Transporte, Logística, Meio Ambiente e Sustentabilidade da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, a Fiescos, doutor Egídio Antônio Martorano para fazer a sua apresentação. Logo em seguida ouviremos a FECAM, depois ao VESC, a ONDAS, a Ares e depois os que são inscritos. Então, com a palavra do doutor Egídio. Boa noite a todos. Primeiro, em nome da Federação das Indústrias, cumprimentar o deputado Camilo Martins e, em nome dele, todos os presentes. Eu fiz aqui uma compilação. Eu peço aqui que alguém controle o meu tempo. Se ultrapassar, eu sei que o deputado quer ser realidade, mas o assunto é bastante complexo. Tudo isso que eu vou apresentar aqui, deputado, é baseado na agenda d'água que nós lançamos no ano passado. Essa agenda teve a contribuição de toda a sociedade que foi aberta ao público e será lançada provavelmente aqui. E o que essa agenda d'água traz? uma preocupação da indústria com a questão da água. E nós colocamos aqui alguns aspectos sobre a questão do suprimento, a qualidade, a falta, o excesso e a questão da governança. E eu queria, primeiro, deputado, se me permite, apresentar um pouquinho para justificar o desafio que nós tomamos nessa agenda d'água que provavelmente será lançada aqui na LESC. Eu estou com a prova aqui. Como eu disse, nós recebemos contribuições no âmbito de parlamentares, de todas as entidades ligadas à água no âmbito federal e estadual. A água é essencial para a vida e nós estamos preocupados com a questão do suprimento, futuro do suprimento e, principalmente, com a qualidade. Eu tenho aqui a justificativa. É um desafio a qualidade d'água. Eu vou falar só do saneamento, procurar não falar do suprimento, que também tem interferências. Um complemento ou outro. mas, no ranking nacional, vocês devem saber essa informação. Eu trago aqui, esse é do Sistema Nacional de Índice de Saneamento. Santa Catarina é o sétimo estado na posição no ranking na questão do atendimento. Sim. Em termos de Brasil, nós estamos muito bem. Só que o Brasil não está muito bem em relação ao mundo. Nós temos um desperdício muito grande. Eu não vou falar aqui sobre a eficiência do sistema. Mas nós temos... Então, estamos na média. Agora, nós temos um problema. eu sempre falo. Santa Catarina tem todos os índices sociais de destaque. Nós somos orgulhosos da qualidade de vida, do índice de nascimento, os índices humanos, sociais. Mas nós temos aqui um grande desafio. Nós ocupamos... Nós somos o 19º estado na posição do ranking do índice de atendimento urbano, que chega a 32%, bem abaixo da média nacional, que é de 44,08%. 64,08%. Então, isso já é uma questão que merece ser considerada para se desenhar a questão das micro-regiões e a importância disso. O saneamento é a base para a promoção da saúde, educação e geração de renda. Isso não tem a dúvida. E nós temos implicações grandes aqui econômicas, socioeconômicas de Santa Catarina com a questão do saneamento, em função desse cenário. Eu não estou aqui questionando... A nossa contribuição não é crítica ao modelo. Foi importante o modelo. no saneamento. Agora, nós temos um desafio muito grande, previsto em lei, como foi muito bem colocado. O saneamento inadequado afeta áreas como educação, bem-estar. É também uma questão de saúde. Segundo a OMS, cada R$ 1,00 investido em saneamento básico gera uma economia de R$ 9,00 em saúde. Em 2021, houve 2.769 internações totais por doenças de veiculação hídrica em Santa Catarina. Portanto, é uma questão de saúde, uma questão emergencial. em 2021, Santa Catarina despejou na natureza 300 piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento por dia. E, como eu disse, isso aí não é estimativa da FESC. São dados do Instituto Estata Brasil que fazem todo esse levantamento, considerando os dados do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento. Olha só qual é o desafio. A universalização do saneamento básico de Santa Catarina pode gerar, no período até 2040, são estimativas técnicas, como eu disse, não são estimativas da FESC, até 2040, 414,8 bilhões em benefícios econômicos e sociais. Isso é uma questão estratégica para Santa Catarina, quando, com base em estudos dos benefícios econômicos e sociais da expansão do saneamento de Santa Catarina do Instituto Estata Brasil, isso de 2021, o Estado poderá ter 30 mil pessoas empregadas no setor de saneamento e reduzir e gerar 8 bilhões em gastos na saúde pública, reduzir 8,8 bilhões de reais em gastos em saúde pública, levando a água tratada e esgoto para todos os catarinenses. Se a universalização de fato venha a ocorrer, que o Paraná, como eu sempre digo, que é referência para nós, inclusive logística, atuo na aula de logística também, já está chegando na universalização. Estima-se que a geração de 23 bilhões até 2055 na economia catarinense com a universalização dos serviços de água e tratamento de esgoto, coleta e tratamento de esgoto, que está previsto no projeto de lei, na lei federal, que é o marco regulatório do saneamento, que foi aqui mencionado. Nós temos outra preocupação, olha só as implicações, a bauneabilidade, a gente não pode imaginar Santa Catarina, isso aqui são dados do IMA, atualizados. Veja a importância disso e quais são as implicações econômicas. Olha a situação de bauneabilidade, nós podemos imaginar Camboriú, por exemplo, aqui em Jurerê, ou aqui em nossas praias, que estão com um problema bastante sério de coliformes fecais e baixa qualidade. Isso afeta muito a economia extra-catarina, o setor turístico, eu estou aqui representando a indústria, mas, sem dúvida, o turismo é um componente importante na geração de renda, emprego e circulação da economia para o Estado de Santa Catarina. O investimento para a universalização do saneamento base em Santa Catarina. São estimados os investimentos necessários de R$ 6,4 bilhões até o ano de 2040, necessários para atender o marco regulatório. Vocês vejam, isso são dados de 2021, vocês vejam o montante. qual é a responsabilidade? O tamanho do desafio. A população beneficiada é 2,5 milhões de pessoas com água tratada e 6,3 milhões de pessoas com coleta de esgoto. Ganhos econômicos previstos, R$ 23,9 bilhões até 2055. Benefícios econômicos, aumento da produtividade do trabalho e valorização imobiliária, inclusive. Então, considerando que a lei federal, o marco regulatório do saneamento, determina que até 31 de 12 de 2033, FCT, 99% da população com água potável, 99%. 90% da população com coleta e tratamento de esgotos. Nós fizemos uma análise, primeiro, o parecer jurídico. Eu não sou advogado, mas vou trazer aqui os principais elementos do parecer jurídico. Vou mostrar o parecer jurídico e técnico. Mais uma vez, não é crítica, é uma contribuição. E nós estamos preocupados e o que sim seja é que realmente a gente resolva a questão do saneamento, que é a questão emergencial. Então, a proposta tem origem em SUS da Casan, que foi aqui muito bem apresentada pelo seu representante jurídico, motivada pela necessidade de adequar à legislação a Santa Catarina as diretrizes fixadas pelo novo marco regulatório de saneamento, a Lei 14.026.2020. A regionalização dos revistos de saneamento básico é uma diretriz estabelecida pela legislação federal, com fulcro na competência estabelecida pelo artigo 21 da Constituição Federal, que deve ser observada pelos demais entes federativos na elaboração e execução dos respectivos planos de saneamento básico. A Lei Nacional de Saneamento estabelece que a União elabora o Plano Nacional de Saneamento Básico que deverá conter os planos regionais para o saneamento. Tal disposição corrobora a competência legislativa constitucional da União para criar normas gerais de serviço de saneamento básico, assim como a competência suplementar a princípio dos municípios e que se trata, em se tratando de região metropolitana, a competência legislativa suplementar do Estado. Conforme o Supremo Federal, que foi aqui citado, a DI 1842, de 2013, a prestação dos serviços do saneamento básico por região metropolitana não significa transferência da competência do município para o Estado. E aqui está a fundamentação principal da nossa avaliação jurídica. O Supremo ainda afirma que é necessário que sejam preservados o autogoverno e a autoadministração dos municípios. E essa é a sustentação na questão jurídica. Além de estabelecer a divisão de responsabilidade entre municípios e Estado, de modo a evitar que o poder decisório se concentre em um único ente. Essa é a nossa preocupação maior. A participação de cada município e do Estado deve ser estipulada em cada região metropolitana de acordo com suas peculiaridades, sem que se permita que um ente tenha predomínio absoluto. Não parece coerente nem capaz de garantir a autonomia municipal prever que o colegiado metropolitano seja presidido pelo Estado. O STF destacou na ADI 1842 a instituição de regiões metropolitanas com o objetivo de executar e planejar a função pública do saneamento básico não deve esvaziar a autonomia municipal que é a base da nossa sustentação aqui. O parâmetro para a eleição para a oferição das constitucionais deve se deve desse modelo resíduo no respeito à divisão de responsabilidade entre os municípios e o Estado. É necessário evitar que o poder decisório se concentre no Estado devendo-se preservar o autogoverno e a autoadministração dos municípios. Conquanto essa é a conclusão considerando a meritória finalidade do projeto de lei complementar de promover melhorias no serviço de saneamento básico de Santa Catarina bem como a necessidade de adequação da legislação estadual das diretrizes fixadas pelo novo Marco Regulatório Nacional opinamos pelo não apoio ao texto inicialmente proposto. estamos sugerindo aqui uma revisão e uma reflexão sobre as implicações. A matéria deve ser discutida e suas exposições aprimoradas de modo a garantir a autonomia municipal na gestão compartilhada. Esse é o nosso fundamento principal. Nós devemos preservar a autonomia municipal na gestão compartilhada evitando-se concentrar o poder decisório o planejamento e a execução dos serviços nas mãos do Estado conforme já se posicionou o Supremo Tribunal Federal na ADI 18. 42 já mencionada. Para ser técnico vou ser breve um minuto está bom. O projeto de lei complementar contaria principal objetivo da lei Marco Regulatório do Saneamento o incentivo a concorrência e a definição de estudo para o modelo viável para investimentos. Nós aqui falamos em segurança jurídica é isso que nós estamos propondo também o cuidado com a segurança jurídica o cuidado com a concorrência aí na base técnica esse é o nosso manifesto é a concorrência. O nosso fundamento técnico é a concorrência. O Marco considera aspectos como ganhos de escala a ampla participação e o incentivo de vários atores na exploração dos serviços visando a universalização do saneamento até o ano 2033 conforme pretendia o incentivo de prestadores de serviços cuja saúde financeira é comprovada prevendo isso além de dificultar a participação de vários atores o projeto de lei complementar proposto compromete a autonomia dos municípios em buscar uma solução para os investimentos em saneamento o projeto de lei complementar determina o modo de regionalização perdão para depois realizar estudos para confirmar se é possível de ser aplicado o modelo proposto há no projeto de lei complementar a inversão da cronologia adequada para a busca do melhor modelo de saneamento para o Estado a variável política deve ser eu estou dando um exemplo aqui a variável política pode ser um entrave quando se faz necessário o entendimento de vários municípios nós temos experiência disso aqui eu atuo na área de logística a dificuldade que foi a zona metropolitana se definiu o sistema entregado de transportes então nesse sugere-se o consórcio entre municípios seja uma alternativa e não um condicionante não deve ser um condicionante nunca ganhos de escala podem contribuir mas o alinhamento político pode barrar inúmeros processos então essa é uma das questões que nós colocamos portanto manifestamos convergência com ressalva sugerimos o aprimoramento da redação do projeto da lei complementar estadual para instituir as microregiões de água e esgoto de Sá de Santa Catarina como eu disse aqui é uma contribuição para reflexão e eu peço atenção especial ao desafio que nós temos pela frente muito obrigado pela atenção agradeço doutor Egídio Martorano pelas suas palavras mande um abraço ao presidente da Fiesc quero aqui agradecer e fazer o convite para sentar aqui conosco o deputado Marquito que se faz presente aqui desculpa não ter te citado anteriormente mas se quiser ficar aí fique à vontade obrigado pela sua presença e passa a palavra agora para o Rodrigo Lainhoz é isso? Lau advogado da FECAM para suas considerações muito obrigado presidente muito boa tarde a todos meus cumprimentos a todas as autoridades aqui presentes a todos os deputados desta casa também todos os colegas e demais autoridades aqui amigos também que vejo aqui nessa audiência meu objetivo da minha fala representando a FECAM a Federação Catarinense dos Municípios é justamente trazer contribuições trazer proposições para refletirmos sobre esse projeto de lei complementar para refletirmos sobre as suas disposições o objetivo é justamente de contribuir com o debate que se seguirá nessa casa também com os prazos que já foram inicialmente concedidos para manifestações é muito importante termos esse momento aqui para discutir saneamento e vejo que apesar de divergências que existem e que também a FECAM também se manifesta com algumas divergências já adianto em relação ao projeto de lei complementar o espírito é o mesmo de alcançarmos a universalização do saneamento básico o objetivo é que tenhamos justamente todos os benefícios que foram falados relativos ao saneamento básico a preocupação na verdade da Federação Catarinense dos Municípios é justamente com a autonomia municipal e com a representatividade dos municípios tanto no projeto na formação desse projeto de lei complementar quanto também se uma vez aprovado e se efetivado o projeto nos termos que se encontram ou com eventuais emendas que já foram apresentadas mas a preocupação com também o que irá acontecer como se estruturará essas unidades essas câmaras esses comitês temáticos como ficará o papel dos municípios em relação a isso então num primeiro momento o que a Federação Catarinense dos Municípios se coloca e pontua é justamente sobre a concepção do projeto de micro-regiões do estado de Santa Catarina primeiramente como foi bem colocado na primeira exposição de fato são necessárias audiências públicas para se discutir a instituição de uma micro-região e o Estatuto da Metrópole fala expressamente com a efetiva participação dos municípios envolvidos estamos criando está-se em debate uma discussão sobre uma micro-região envolvendo 295 municípios ainda que esses municípios se envolvam em associações em federações como é o caso da própria FECAM é fundamental que esses municípios tenham voz ativa e tenham uma efetiva participação para que as audiências públicas para que as consultas públicas não sejam simplesmente pro forma mas que possam garantir a representatividade das populações de cada um desses municípios envolvidos então nós tivemos uma audiência como foi relatado aqui nesta casa aqui neste mesmo espaço tivemos também alguns momentos virtuais mas o que os municípios trazem é que não se garantiu a participação ampla dos municípios na discussão desse projeto de lei complementar a despeito do que possa ter parecido e aí me coloco já em divergência em relação à fala inicial os municípios não se sentem parte da concepção desse projeto de lei complementar e querem contribuir e vejam o objetivo é de contribuição não é em nenhum momento aqui de inviabilizar o projeto mas querem poder ser ouvidos querem poder trazer as realidades porque os municípios Santa Catarina tem uma particularidade muito grande que é justamente a disparidade dos municípios de tamanho de viés econômico de população envolvida então tudo isso faz parte e precisa entrar nessa discussão quando se está falando de uma microrregião sobretudo uma microrregião bastante ampla que envolve todos os municípios do estado de Santa Catarina então essa é uma primeira questão que a FECAM gostaria efetivamente de pontuar para além disso para além disso a lei 11.445 que foi alterada pelo novo marco do saneamento que não é o novo marco em substituição ao marco anterior como foi bem colocado mas é uma alteração na lei anteriormente existente menciona que a instituição de microrregiões de saneamento básico pressupõe o compartilhamento de infraestrutura entre os municípios envolvidos ora estamos aqui discutindo então que uma microrregião deve manter municípios que estão numa mesma microrregião devem ter infraestrutura compartilhada e não há nós sabemos e é praticamente impossível que uma microrregião que 295 municípios compartilhem da mesma estrutura de saneamento você tem municípios que compartilham de infraestrutura municípios vizinhos municípios de uma região metropolitana esses sim podem ser considerados talvez como uma microrregião agora vislumbrar uma microrregião de 295 municípios quando a lei expressamente exige que haja de fato um compartilhamento de infraestrutura isso também nos parece bastante inviável então essa também é uma colocação que a FECAM gostaria de trazer para a discussão e que isso seja de fato fomentado o debate não se descura de outros exemplos que foram bem colocados de um ou outro estado que tratou de uma microrregião única mas por exemplo o estado do Espírito Santo que foi o exemplo que foi trazido tem 78 municípios é um terço praticamente um quarto na verdade quase de municípios do que tem o estado de Santa Catarina e é um estado com uma área geográfica menor que a do estado de Santa Catarina então isso precisa ser ponderado outros estados tem exemplos de três ou quatro microrregiões que englobam também 70, 80 municípios o que me parece que fica numa média mas mesmo esses também é de se questionar e aí eu trago o exemplo do estado da Bahia que tem 19 microrregiões que foram pensadas que foram estruturadas para realmente englobar as diferenças regionais para trazer sobretudo no Nordeste nós sabemos também tem uma questão da seca mas para que seja pensado isso em conjunto e é isso que a FECAM pretende é isso que a FECAM gostaria que isso fosse também pontuado e que isso também fosse debatido no âmbito desse projeto de lei complementar além disso se pensarmos se refletirmos essa microrregião única que se pretende instituir acaba sendo um cenário muito parecido com o que nós já temos hoje municípios que tem os seus diferentes prestadores e que esses prestadores já estão e mesmo a FECAM que já tem a sua questão regularizada até porque eram prazos trazidos pela nova legislação então a FECAM comprovou investimentos comprovou capacidade para fazer os investimentos necessários até 2033 os municípios já se movimentaram ainda que em conjunto os poucos municípios em conjunto ou ainda isoladamente mas já se movimentaram e já estão com uma situação relativamente consolidada para atender as metas e atender as finalidades do novo marco legal do saneamento básico então por isso se pondera e o que a FECAM traz para a discussão é justamente para que seja analisado com calma com parcimônia com estudos com análise técnica mais aprofundada com a efetiva participação dos municípios para que se possa pensar então um projeto que traga medidas concretas para a universalização do saneamento básico aqui no nosso estado de Santa Catarina questiono-se também e já caminhando para o fim da minha fala senhor presidente essa questão justamente também do subsídio cruzado porque quando você institui uma micro região você pressupõe que o subsídio cruzado que haja um subsídio cruzado que haja uma tarifa única para a micro região a ideia ela é muito interessante e acredito que seria o sonho o sonho de todos nós mas não há estudos concretos que tragam a viabilidade justamente dessa tarifa dessa estrutura tarifária única para um espectro muito tão grande de municípios para 295 municípios eu falo com ênfase para reforçar porque é um número bastante expressivo e é um número relevante são 295 municípios pretende-se que 295 municípios junto do estado junto de mais um ente político pensem em uma solução de saneamento em conjunto ou relativamente uniforme então tudo isso tem que ser ponderado tudo isso tem que ser melhor debatido na visão da FECAM em relação à estrutura de governança que foi inicialmente pensada em 40% para o estado e 60% para todos os municípios e já há uma emenda alterando esse percentual de 30% para os estados e 70% para os municípios ainda há a preocupação da FECAM sobretudo daqueles municípios que tem uma população menor porque o critério de voto é justamente a população o tamanho da sua população então alguns municípios terão direito a um voto que é a estrutura mínima mas que poucos municípios junto do estado e municípios grandes possam definir a estrutura o modelo a concepção do saneamento básico para todos os demais municípios envolvidos então pense num caso de um município com uma população bastante grande bastante expressiva junto com o estado e junto com mais um ou outro município podem tomar decisão por um município menor por um município de 10, 15, 20 mil habitantes então essa é a grande preocupação também da FECAM em relação à estruturação e à formalização dessa micro região e por último presidente e já a fim de conclusão por último mas não menos importante há uma disposição no projeto de lei complementar que também preocupa os municípios justamente porque envolve tem que se pensar numa solução conjunta então são vários municípios e o estado pensando na mesma solução que permite que seja feita a delegação da prestação do serviço para um ente ou entidade da federação que componha a micro região sem a realização de uma licitação quando o objetivo que foi muito bem colocado pela FIESC é que o novo marco legal do saneamento básico pressupõe uma abertura para o mercado para ampla participação da iniciativa privada com o apoio das estatais as estatais também são players importantes nesse no mercado e devem ser assim enfrentadas devem ser assim consideradas como partícipes desse projeto claro porque também prestam serviços e prestam serviços de uma maneira muito relevante e muito importante para o estado mas o mercado mas a concepção original do novo marco do saneamento básico é essa abertura para o mercado para que sejam feitas licitações para que a delegação da prestação de serviço público seja feita mediante licitação então há um questionamento também em relação a isso porque isso esbarra pode esbarrar também em discussões sobre a própria legalidade e aí gerar mais insegurança jurídica que é o que todos nós queremos evitar e que estava na fala de todos ainda que tenhamos pontuais divergências todos querem segurança jurídica todo mundo quer segurança jurídica como advogado é isso que sempre nos procuram todos querem segurança jurídica no entanto entendemos que esse ponto a FECAM entende que esse ponto pode causar mais insegurança jurídica e pode causar intensos debates gerando judicializações que são em tudo indesejadas e que atrapalham o verdadeiro objetivo que é a universalização do saneamento básico que é como o deputado Mário Mota bem colocou é a prestação de um serviço público de qualidade para nós usuários nós consumidores somos usuários somos consumidores e é o que queremos queremos água para todos queremos tratamento de esgoto para todos essa é a posição da FECAM muito obrigado agradeço o Rodrigo advogado da FECAM e convido agora Lucas em nome da Uvesc para fazer as suas considerações obrigado deputado boa tarde a todos os presentes bom o presidente Lucas Ramilo é presidente da Uvesc infelizmente não pôde se fazer presente eu estou representando meu nome é Vinícius Neres sou diretor jurídico da Uvesc que é a entidade que representa e congrega as câmaras de vereadores do estado de Santa Catarina e que já aproveitando o ensejo disso naturalmente tem uma posição muito convergente com a Federação Catarinense de Municípios como entidades municipalistas que são e que tem uma preocupação essencial e acima de tudo pela defesa da autonomia do interesse dos municípios e dos munícipes essa questão da autonomia de decisão é justamente um ponto que pega especialmente nesse posicionamento da Uvesc não há um posicionamento naturalmente em defesa de um modelo de outro não há a intenção de dizer que tal modelo de concessão seja público ou privado ou exercício da delegação dessas funções a uma empresa do Estado de economia mista mas com composição majoritária do Governo do Estado como é a Kazan ou pelo próprio município seja melhor ou pior a questão é exatamente definir que o município tem essa autonomia para deliberar para analisar e para decidir qual é a melhor forma de prestar esse serviço vejam nós temos um modelo constitucional um pacto federativo que é muito próprio no Brasil a Constituição de 88 em especial reconheceu um município como ente e isso é algo diferente de qualquer outro país o município ele não é só um elemento de composição ele tem dentro das suas atribuições responsabilidades tem autonomias tem órgãos instituições formas de decidir o que é melhor para aquela população a ideia dessa estruturação é justamente que aquele que esteja mais perto da população aquele que esteja de uma maneira que é uma frase muito conhecida por nós mais perto do dedo da ponta do dedo do cidadão tenha maior conhecimento para saber qual é a necessidade mais específica de cada município e queiramos nós ou não deputado o saneamento básico é a titularidade do município o município tem essa atribuição constitucional e este compartilhamento pode levar a um ferimento dessa autonomia e se esse projeto de lei ele de fato não suprime completamente o poder de decisão do município para discutir ao menos quais são as diretrizes que serão tomadas para o saneamento é importante que se diga e eu digo aqui como entidade representativa do legislativo municipal que para o legislativo especificamente não há nenhuma atribuição remanescente porque hoje o poder legislativo municipal ele debate ele vota ele aprova por exemplo a concessão do serviço público de saneamento no município o legislativo municipal ele debate ele aprova ele se manifesta a respeito da análise do modelo de prestação de serviço o que é algo que fica bastante mitigado com essa proposta nós não temos qualquer interesse em que a universalização do saneamento do acesso à água de quaisquer outros serviços ela seja atingida e esse certamente é o objetivo de todos nós mas foi muito feliz inclusive o exemplo que foi mencionado aqui mais cedo a respeito dos consórcios municipais em Santa Catarina das entidades representativas de municípios em Santa Catarina porque o municipalismo catarinense é forte mas é forte por iniciativa dos próprios municípios nós conseguimos grandes estruturações de consórcios grandes estruturações de entidades da FECAM das associações regionais dos consórcios a partir de deliberações compartilhadas dos próprios municípios catarinenses que sabem quais são as suas necessidades específicas especialmente essa questão da representatividade nos colegiados é algo muito e muito importante não só o município pequeno ele tem o menor poder de compartilhamento de decisão de deliberação nessa estrutura que se propõe como vejam nós não só temos 295 municípios como 67% deles tem menos de 20 mil habitantes então na estruturação dos municípios de Santa Catarina qual é a proporção de municípios que tomarão as decisões a respeito das diretrizes a serem encaminhadas isso preocupa muito há o interesse sim de que nós possamos ter esses modelos não há um modelo específico que vai funcionar de uma maneira universal porque os municípios não são iguais de uma maneira universal há municípios que o melhor modelo será casã há municípios que o melhor modelo serão autarquias públicas há municípios que prestam individualmente há municípios que farão concessão há municípios que entendem e podem se juntar e compartilhar suas estruturas e assim fazerem também com estruturas próprias ou com estruturas privadas a realização da prestação de serviço público mas a nossa defesa essencial e esse é o papel que venho aqui apresentar como manifestação dessa entidade representativa do Legislativo Municipal é que o posicionamento da Uvesc é pela defesa dessa autonomia e para a defesa dessa autonomia nós precisamos sim aperfeiçoar este texto não é novamente um posicionamento contra alguém ou contra um ente ou contra uma entidade ou contra o texto globalmente todos nós estamos tendo o mesmo objetivo isso é o mais importante mas nós precisamos compartilhar essa decisão assim como em inúmeras vezes em inúmeras ocasiões os municípios de Santa Catarina demonstraram que tem a capacidade de a partir de suas próprias autonomias escolher qual é o melhor modelo para a prestação dos serviços e a prova dos nossos índices de serviços públicos comparado ao Brasil é evidência dessa manifestação obrigado obrigado Lucas Romulo diretor jurídico da Federação das Câmaras de Vereadores de Santa Catarina convido agora para falar o senhor Magno Caramori coordenador jurídico da Agência Reguladora Intermunicipal de Senamento Agência Aires palavra contigo para suas considerações senhor presidente boa noite em nome de vossa excelência quero cumprimentar todos os deputados aqui presentes quero também externar meus cumprimentos aos técnicos da CASAM que estou vendo muitos aqui também os técnicos dos SAMAS das autarquias municipais a Agência Reguladora do Estado de Santa Catarina Aresc a Agir também que se faz presente também aqui eu estou vendo o pessoal das associações de municípios muito importante na organização e planejamento de cada região do nosso Estado aqui eu não quero defender a forma de regulação por meio de consórcio ou por meio do Estado ou uma delegação para um ente municipal eu acho que todas as formas de regulação que são prestadas em Santa Catarina atividade regulatória e fiscalizatória elas são importantes e não há no Estado nenhum município e nenhum prestador de saneamento básico que não seja regulado então o projeto em si sobre a regionalização nós temos uma grande chance de errar menos porque nós somos o Estado que está sendo tratado o assunto por último nós já tivemos iniciativas como a Fiesc tratou ali do PL 18.2 em 2022 mas aí era tratando de uma governança de uma região metropolitana algo que eu imaginava que não funcionaria como não funcionou e não funciona região metropolitana só está no papel sempre foi assim o que hoje nós temos a chance é de como será organizado nesta lei complementar o trabalho de governança da micro região a regionalização é um pilar da lei do saneamento muito bem tratado pelo professor Vladimir todos sabem que é uma apesar de ser uma diretriz nacional para ter recurso federal isso não é cobrado ainda o próprio PAC do saneamento não está cobrando que tenha regionalização para receber recursos está cobrando sim se tem agência reguladora tem que ter agência reguladora isso é a única única cobrança que o ministério das cidades hoje cobra para ter acesso a recurso federal que são escassos e por isso a parceria privada é importante no processo de não só de regionalização mas na universalização do saneamento mas também temos que entender que saneamento já tem há muito tempo e temos autarquias já há muito tempo a prestação regionalizada de fato ela acontece com um prestador só a prestação regionalizada do saneamento de água e de esgoto não vou falar aqui de águas que estão na parte da denar já acontece com a CASAM desde sempre não precisava ter uma lei a lei 11.445 já trazia no artigo 14.15 esse processo de regionalização por meio de uma companhia estadual ou por meio de consórcios então essa Câmara temática das concessões privadas os municípios de concessão privada vão fazer o que se os serviços não se comunicam das autarquias a mesma coisa agora da CASAM a CASAM se comunica tarifa única subsídios então é importante além de aperfeiçoar esse projeto que no meu ver é um projeto melhor do que os anteriores e pode ser muito melhor do que aquele que foi feito na Bahia pode ser até melhor que o que foi implantado no Paraná com três micro-regiões mais cedo ou mais tarde vai acontecer então que seja um projeto que o município seja ouvido que os prestadores sejam ouvidos e eu acho que agora no parlamento é a possibilidade através de emendas de aperfeiçoar esse projeto mas principalmente o decreto que vai regulamentar toda essa governança como se dará nós temos o exemplo do Paraná os decretos que foram emitidos das regiões das micro-regiões do Paraná vai ser muito parecido com aquilo aí a gente já tem uma base para se posicionar mas de todo modo deixar a mensagem que o que não se pode na regulação é o retrocesso nós temos todos os municípios regulados uns mais outros menos devido a estrutura dos próprios municípios a regulação em Santa Catarina ela não ela não é igual para todos eu não posso exigir uma ouvidoria igual a ouvidoria da Casam para um município de 1.200 habitantes mas tem que ter saneamento naquele município e como encontrar isso é o colegiado que vai dar a resposta então me incomoda muito eu acho que incomoda qualquer dos reguladores aqui presente o colégio metropolitano o comitê técnico criar normativas regulatórias ou estabelecer e definir a agência reguladora da micro-região porque repito tem que respeitar nessa questão a autonomia do município mesmo tendo uma agência estadual a regulação parte do município a agência estadual quando olha na regulação ela olha para o município a peculiaridade daquele município ela não faz a vontade do estado mas ela é uma companhia ela é uma agência estadual uma agência estadual que foi dada a função regulatória a partir do município então se respeita isso e a gente espera como regulador que isso continue dessa forma eu o Camilo foi um foi prefeito de de palhoça na época que acreditou no processo de regulação por meio de consórcio é um meio de sucesso mas nós temos que respeitar todos os outros os outros os outros as outras formas de regulação não só de consórcios públicos mas também as agências reguladoras autônomas que parte do próprio município mas também como agência reguladora do estado seria isso o presidente Obrigado Magno passo a palavra agora para os escritos com tempo de 3 minutos passo a palavra para o doutor Aneron Vitor Marcos coordenador jurídico do Ondas Boa noite a todos e a todas ao Observatório Nacional dos Direitos de Agro e Saneamento interessa é claro a universalização sempre respeitando a modicidade tarifária e a universalização a gente sabe muito bem como foi dito aqui só acontece com segurança jurídica a segurança jurídica ela é interessante aos bons prestadores aos sérios prestadores privados aos sérios prestadores públicos e não aos maus prestadores no qual Santa Catarina foi pródiga em revelar e nos últimos anos a gente vem acompanhando algumas operações em que Santa Catarina foi afetada e muito por esse ambiente de segurança jurídica que redundou em inúmeras contratações emergenciais que estancaram a evolução do estado no que tange ao saneamento e a preocupação do observatório é por uma celeridade logicamente não por um assodamento da discussão mas de uma celeridade por quê? porque a visão que nós estamos tendo é que me parece que a gente está remando contra uma maré insofismável por quê? porque nós hoje a questão da autonomia municipal não adianta nós espernearmos aqui bradando pela autonomia plena municipal em matéria de saneamento isso é uma discussão que tem que ser feita mirando para Brasília o STF já definiu que em regiões metropolitanas aglomerações urbanas micro-regiões há um compartilhamento uma cotitularidade do estado com os municípios e ele já definiu inclusive chancelando modelos de regionalização que aportaram ao STF que por sinal chancelaram esse modelo que vem sendo apresentado agora pelo governo do estado que é uma de participação 40 versus 60 dos municípios então isso já foi enfrentado pelo STF gostemos ou não é uma realidade que está posta assim como a realidade que está posta é de que precisamos regionalizar o serviço de saneamento em Santa Catarina e Santa Catarina vem dando nesse aspecto um mau exemplo porque talvez daqui a pouco sejamos o último estado da federação a definir o modelo de regionalização o que não combina com o status o ambiente democrático de Santa Catarina eu vou refutar alguns pontos de fala que foram colocados aqui com relação ao ao que o projeto estaria impondo como por exemplo a perda de competência no segmento de saneamento a visão que nós temos é pelo contrário hoje há uma restrição aos municípios aos prefeitos municipais quando eles se deparam na opção de qual modelo de gestão eles pretendem anteriormente eles podiam ter uma contratação eles podiam administrar diretamente o serviço como pelo modelo proposto pelo PLC continuarão podendo fazer poderiam privatizar o serviço como continuarão podendo fazer e poderiam encaminhar para uma parceria com o governo do estado então eles tinham mais opções do que existem com o modelo atual então ao contrário do que se diz o modelo concorrencial continua aberto porque ele vai poder continuar privatizando o serviço se for de interesse vai poder continuar criando samais ou autarquias municipais e vai poder eventualmente se for opção dos gestores do colegiado encaminhar para uma parceria com o governo do estado através de sua operadora então eu acho que ao contrário de fechar ele amplia o leque então mais uma vez eu sei que o nosso prazo é curto a gente vem pedir encarecidamente que haja sem encerramento do debate mas que haja uma serenidade porque o estado de Santa Catarina clama por isso e me parece que Sander Zuperi falava o seguinte que a perfeição por vez não é encontrada quando não há nada mais a incluir e sim quando não há nada mais a suprimir então é louvável que venham novas propostas mas que venham propostas concretas calcadas em estudos e não tão somente em surgências vazias porque o que o governo do estado apresentou até agora é calcado num estudo longo um estudo profundo então qualquer contraposição a isso tem que vir do mesmo nível porque senão a gente não vai caminhar para lugar nenhum obrigado pela atenção agradeço a Neirão convido o deputado Marquito para fazer suas colocações fique à vontade amigo obrigado deputado Camilo queria saudar todos e todas queria também parabenizar pela audiência pública aqui no âmbito da comissão de constituição e justiça eu acredito que o debate nunca é demais a discussão nunca é demais aprofundar as discussões nunca é demais mas quero também restaurar uma questão importante aqui que foi a chegada dessa matéria na Assembleia Legislativa ela é resultado de um longo processo também eu inclusive estive aqui no ano passado numa audiência pública nesse plenário sobre a apresentação da matéria antes dela inclusive vir para para a tramitação aqui nessa casa e a gente sabe que teve uma dedicação muito grande dos técnicos do governo do estado e olha que eu sou oposição ao governo do estado ao mesmo tempo né deputado Camilo a gente sabe que a matéria ela teve um amplo debate uma ampla discussão e principalmente a busca a busca por a garantia e a segurança jurídica eu acho que esse debate eu quero saudar e parabenizar o deputado Camilo que faz essa discussão no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça que é muito raro ter uma audiência pública nessa comissão né deputado Camilo é um evento bem raro nesse sentido mas que amplia a discussão e eu acho que começa a trazer elementos para dar segurança à tramitação nessa comissão eu quero ainda reforçar que eu sou presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa a tramitação não está prevista a passagem por esta comissão nós estamos expedindo uma solicitação à mesa diretora para que essa matéria passe na Comissão de Turismo e Meio Ambiente para que a gente faça o debate de mérito sobre a questão ambiental na Comissão de Mérito Ambiental então a gente está fazendo essa solicitação acho que o debate pode ampliar porque aqui a gente ouve muitas argumentações de mérito né deputado Mário Mota muitas argumentações que é a gente precisa avançar o Tribunal de Contas os outros poderes fizeram um amplo debate aqui nessa casa fizeram um seminário muito qualificado sobre as questões do qual é um dilema para o Estado de Santa Catarina a universalização a universalização a cobertura os sistemas a aplicação de tecnologias e principalmente observando a promoção da saúde porque a gente faz saneamento básico trata água disponibiliza água boa de qualidade para a população trata esgotamento sanitário faz sistemas de drenagem para garantir saúde pública para garantir melhor desenvolvimento para garantir proteção ambiental mas principalmente para garantir uma sociedade e um bem-estar social para todas as pessoas então eu queria deixar isso e esse compromisso quero aqui reforçar deputado Camilo o nosso interesse e mais do que nunca é fundamental que essa matéria também tramite na Comissão de Turismo e Ambiente então muito obrigado um bom debate para todos e parabéns por essa casa ser esse espaço também aberto para essa democracia que a gente precisa cada vez reforçar mais obrigado obrigado deputado Marquito pelas palavras obrigado pela presença convido o senhor Ademir Isidoro Dareschi para fazer uso da palavra e suas considerações pelo tempo de três minutos boa noite senhor deputado presidente dessa mesa senhores demais deputados mais integrantes da mesa aqui presente senhoras e senhores tenho certeza que todos com o intuito de melhorar o saneamento básico do nosso estado de Santa Catarina eu estou aqui representando a Areschi a diretoria colegiada da Areschi Areschi é uma agência de estado cujo objetivo é fazer a fiscalização a regulação da infraestrutura do saneamento no estado de Santa Catarina é muito importante senhor presidente essa discussão esse debate porque quando eu estava no Samai de Jaraguá isso já há três anos atrás os municípios já estavam preocupados com a regionalização que seria a proposta aqui para o nosso estado de Santa Catarina dessa forma como integrante da diretoria colegiada da Areschi não nos cabe aqui nesse momento como agência reguladora fazer uma opinar de alguma forma qual a qual a melhor situação para a regionalização do estado de Santa Catarina então eu acho que esse é o momento senhor presidente que definitivamente se inicia um marco muito importante aqui no estado que é a a a forma de tratar o saneamento do nosso estado nós somos um estado um estado de pujante que temos uma média de IDH muito importante nós temos municípios precisando definitivamente é que o saneamento seja que a forma seja motivado porque nós somos um dos piores estados do Brasil que tem o saneamento dessa forma senhor presidente como não vou aqui em nome da diretoria fazer opinar de que forma a melhor regionalização eu gostaria só de deixar como ex-presidente de um dos melhores samais do sul do Brasil que é Jaraguá do Sul por 10 anos eu gostaria só de deixar uma semente nós temos que cuidar com a titularidade dos municípios que serão regulamentados muito obrigado era isso que eu tinha obrigado senhor Ademir passo a palavra agora para o Bruno Angeli Bonemere acho que é isso membro da OAB de Santa Catarina no Conezan Boa noite a todos senhoras e senhores deputado Camilo seu nome cumprimento a todos que integram a mesa e não vou me furtar de contribuir para o debate é um debate sobre o assunto ele é complexo e como todos aqui podem ver são vários e vários apontamentos mas eu vou me focar no que é objeto da Comissão de Constituição e Justiça existem questões mais de índole meritória sobre a regionalização em si mas eu sacaria alguns pontos em contribuição ao debate no ponto de vista no que se refere ao fronte jurídico primeiramente com relação a proporcionalidade de 40 a 60 esse modelo foi testado diversas vezes foi julgado pelo STF em algumas oportunidades então existe e eu acho que a gente tem que focar em segurança jurídica que esta proporção ela realmente tem um respaldo jurisprudencial no âmbito do STF então de antemão eu destacaria que a expressão segurança jurídica é o que deve pautar a análise do projeto de lei no que se refere a necessidade ou não de compartilhamento de estruturas o próprio STF também julgou recentemente favorável e entendendo que o modelo que a instituição de uma região metropolitana de uma aglomeração urbana ou de uma micro região não necessariamente depende de conurbação mas que ela formalmente representa o modelo que cotitulariza o serviço nas mãos do Estado do município e com relação ao propósito do novo marco do autoproclamado novo marco relacionado a privilegiar um modelo de competição entre licitantes privados a gente tem que lembrar que a Constituição Federal em momento algum ou mesmo que a lei 14.026 em momento algum retirou as prerrogativas do Estado federado assim como dos municípios assim como da União a lei federal 14.026 é uma lei da União as normas de referência da ANA da Agência Nacional de Saneamento Básico que trata de regulamentar em nível nacional a atuação das entidades regulatórias infranacionais faz parte de um arcabouço de normativas da União assim como o município é de fato titular no que se refere a assuntos de interesse local e assim como o Estado pelo artigo 23 inciso 9 da Constituição Federal também tem competência comum executiva para gerenciar saneamento então as modelagens de compartilhamento de estruturas ou melhor dizendo modelagens que permitam a atuação do Estado em momento algum vão repelir ou afrontar a lei pelo contrário segue gozando de respaldo constitucional então é interessante que como foi bem colocado aqui também o que se pretende é justamente ampliar a autonomia do município e eu não vejo do meu ponto de vista eu não vejo que a modelagem de 40 a 60 e que os mecanismos de regulação e de governança da micro região amputem essa autonomia do município pelo contrário a participação do Estado em relação aos municípios pequenos é importante porque os pequenos acabam não tendo voz e o Estado acaba sendo fiel da balança e eu acho mais importante ainda que o Estado avoque também e que tenha essa responsabilidade de ser copartícipe das políticas necessárias à universalização nós temos um desafio até 2033 e os municípios sozinhos não resolverão esse problema digo ainda que com relação a possibilidade de não atenção de linhas de repasse de crédito federais nós temos conhecimento que o Ministério das Cidades recentemente pautou o Estado com relação ao que o Estado fará afinal de contas então existe a proximidade de sim começar a se exigir que a regionalização seja de fato implementada para que os municípios tenham acesso a essas linhas de crédito então a modelagem de regionalização ela é importante para que prestadores públicos e privados sérios consigam desempenhar esse trabalho é interesse do município ABC que a regionalização aconteça porque na verdade não é interesse do município ABC é interesse de todos nós catarinenses que haja regionalização seria inadmissível que em 2013 o nosso Estado não atinja percentuais que se antevê que por exemplo o Ceará vai atingir um Estado com IDH muito menor que o nosso com uma perspectiva com a regionalização que nós ainda não temos a regionalização pode nos trazer modelos de parceria público-privada em que prestadores privados sérios terão interesse em investir eu acho que isso é música para os ouvidos dos players privados sérios assim como é música para os ouvidos de quem efetivamente enxerga lá na frente regionalização efetiva melhor dizendo universalização efetiva universalização de 90% o desafio imposto pela 14.026 é muito difícil é realmente a palavra do momento é desafio a gente substitui problemas por desafios e é de fato é o grande desafio que eu não vejo como a gente não atingir esse percentual sem a sinergia do Estado do município e dos players privados obrigado agradeço Bruno membro da OAB no Conezan e por último convido para fazer suas considerações a Giane Galvão médica aluno da IFSC do meio ambiente da UFSC filosofia a senhora tem três minutos eu quero agradecer essa oportunidade de eu expressar no meio de tantas pessoas com tantos conhecimentos e principalmente na área jurídica e a minha colocação aqui não necessariamente seja da área jurídica porque é essencial tudo está embasado juridicamente mas eu vou falar como médica e observadora de várias outras regiões eu vim de Brasília e quase trabalhei no comitê de bacias hidrográficas em Goiás e fiz vários cursos na ANA com a Universidade de Brasília e a FEPEX a Fundação de Ensino e Pesquisa de Ciências da Saúde do Distrito Federal e algumas falas aqui me chamou atenção que eu gostaria de destacar eu atualmente estou estudando o Meio Ambiente no Instituto Federal de Santa Catarina para estudar as questões de saneamento esgoto e recursos hídricos do nosso estado e o que eu vejo e eu participei aqui algumas semanas atrás do encontro sul de comitê de bacias hidrográficas aqui se reuniu aqui Rio Grande Sul Santa Catarina e Paraná e me causa espanto não haver comitê de bacias hidrográficas através das micro-regiões e não se pode falar de saneamento básico sem o estudo hídrico das regiões então eu fiquei pensando que se a Bahia a minha amiga baiana ali a Bernadette já se encontrou nessas regiões o Paraná também quero saudar Jaraguá do Sul que falou aqui um senhor quem foi que falou de Jaraguá porque Jaraguá do Sul é um exemplo de modelo municipal de saneamento e esgoto para a nossa Santa Catarina nós devemos nos basear nos municípios que estão realmente na frente fazendo o trabalho correto até para se espelhar de como vocês administram ou estão administrando e a importância do recurso hídrico e também da administração não pode ficar só a cargo do Estado mas também o Estado não pode se eximir da sua responsabilidade em relação a todos os municípios de Santa Catarina então o governo está correto por um lado por outro lado cadê a nossa organização já que o Paraná já se organizou em três micro-regiões e nós estamos nos organizando em que? em relação às bacias hidrográficas que estão intimamente ligadas ao saneamento básico dos municípios então essa é a minha colocação e eu gostaria sim de deixar aqui pontuado junto com tantos bons representantes e agradecer também a oportunidade ao presidente Camilo de ter me dado a fala muito obrigada muito obrigado Jane não havendo mais nem não havendo mais quem queira fazer uso da palavra antes de encerrar quero agradecer a presença de todos e dizendo que todos que fizeram aqui as suas colocações se por ventura puderem encaminhar a comissão de constituição e justiça por escrito todas as ponderações para que nós deputados pudéssemos o mais célebre possível fazer essas avaliações os nossos apontamentos e depois ao final esse prosujeto de lei complementar ter sua tramitação junto aos outros a comissão de constituição e justiça que é a comissão mais da questão jurídica mas é um tema muito complexo é um tema que gera muito debate é muita insegurança dos gestores seja dos municípios eu entendo o lado do governo do estado então nós temos que após todas as ponderações que foram feitas levaram o melhor encaminhamento junto ao plenário desta casa então mais uma vez agradeço a presença de todos nessa terça-feira à noite aqui na Assembleia Legislativa e dou por encerrada essa audiência pública muito obrigado e todos tenham uma boa semana bom feriado e que fiquem com Deus Tchau 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 Obrigado.